Você precisa melhorar seu desempenho nos concursos e quer passar na Polícia Civil de São Paulo? Mas não tem certeza de como anda seu desenvolvimento por matéria ou como caminha a sua preparação nos estudos? Ou até mesmo como começar a estudar? A planilha do concurseiro, focada na Polícia Civil de São Paulo para delegado, vai te ajudar. Planilha desenvolvida ao longo de muito tempo de estudo. Evite passar por aquilo que todos os concurseiros passam e saia na frente. O que você encontrará na planilha? Edital verticalizado, plano de estudo completo, meta semanal, controle de horas estudadas por dia a semana, controle de horas totais e gráfico de desenvolvimento. Controle de questões, gráfico de peso da prova, desempenhos simulados. Acesso em qualquer dispositivo. Feita no Excel. Organize seus estudos de forma eficiente e seja delegado. Essa planilha é 100% focada no edital anterior. Até o próximo vídeo. Bons estudos.